Não tem mais filha, mas Deus se atinge nessa noite Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afimou Se equivocou Eu vou buscar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero e vai gritar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar nesse ambiente pra operar Como os olhos da terra se a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que ao ser vivente se aflita o que é pra desistir Mas Deus está dizendo ainda Existe vida aí Ai, dá-te, vida aí E o tempo não limita o que ele vai fazer Ele garante nessa noite pra você Ai, dá-te, vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar só depois só pra te impressionar Eu tô montando um contexto porque eu vou e vai gritar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Já vai entrar na tua casa pra operar Com os olhos da terra se a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é pra desistir Glória a Deus Glória a Deus Ainda tem jeito não Ainda tem jeito não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois mas vou ressuscitar E vou te mostrar que ainda tem solução Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que a série nem está escrito Mas eu já te disse Eu não trouxe aqui pra te dizer Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que ele vai fazer Ele te garante e te confirma pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aqui Aleluia, Deus